A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba passará a administrar o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro. Com a junção das duas estruturas, o complexo psiquiátrico se torna o maior do Paraná. O Hospital Bom Retiro, desde 1945, é tradicionalmente conhecido pelo atendimento na área da saúde mental. Com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e em conjunto com a Clínica no Rebouças, transforma a Única no maior hospital psiquiátrico da capital paranaense. O plano inicial foi juntar o know-how que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba já tinha, com os 10 anos de experiência da Clínica Única, na qualidade assistencial, atendimento humanizado aos pacientes com saúde mental, trazer essa qualidade assistencial aqui para o Hospital Bom Retiro, que já tem décadas de fundação, para promover uma melhor qualidade assistencial. Com 10 mil metros quadrados de infraestrutura e aproximadamente 200 leitos, o paciente tem acompanhamento multidisciplinar, realizando atividades de terapia ocupacional, musicoterapia, educação física clínica, avaliação nutricional, além de acompanhamento do serviço social, que faz essa mediação entre os familiares e o paciente e a clínica, tudo para ter uma recuperação das doenças psíquicas e mentais. No complexo hospitalar, as doenças mais comuns são depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e dependência química de multissubstâncias. A assistência humanizada a esses pacientes se faz cada vez mais necessária. A assistência ao paciente acaba sendo multidisciplinar, então ele recebe atendimento médico do psiquiatra e do clínico geral, atendimento psicológico, atendimento de equipe multidisciplinar, principalmente composta por serviço social, nutricionista, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta e educador físico. Existe uma grada de atividades que os pacientes fazem ao longo do dia para a reabilitação cognitiva e para a melhora da saúde mental. E aí E aí E aí